Olá galerinha, sério bem vindo para mais um vídeo aqui do meu canal E o vídeo de hoje será meio diferente Que eu fui desafiada pela minha prima a fazer uma maquiagem nela Aham, sim E eu vou cumprir esse desafio sim E espero que vocês gostem, se gostar deixe seu like Se inscreva aqui no canal e ative o sininho para mais notificações E puxa a vinheta Já avisei que vai dar merda isso Bom galerinha, ela já fez a limpeza, com esse gel de limpeza facial E agora eu vou passar o creme hidratante Herro! Vamos lá Vamos passar o prime para preparar para a maquiagem Agora vamos lá para a sombra Eu vou usar essas três coisas aqui, ó Essas três, ó Deixa eu ver Pronto, agora vamos para a outra sombra Vamos passar a outra Vamos esfumar agora E volto com o resultado dos dois olhos feitos Pronto galera Já tá com os dois olhos feitos Agora vamos fazer um delineado E agora vamos fazer a sobrancelha Prontinho Pronto, já fiz as sobrancelhas Agora vamos para a máscara de cílios Olha para baixo Pronto, terminei a máscara de cílios Agora vamos fazer o lápis de olho Agora vou esfumar o olho dela Vou pegar um pouquinho de samba preta Para esfumar o olho dela Bom galera, já fiz o olho Nela e agora vou passar o blush Bom galera, já fiz o blush Agora vamos para o batom Vou desenhar a boca Agora vou passar o batom Vermelho mate Bom galerinha Meio que pronta E já já vou mostrar o resultado para vocês Vou mostrar ela se olhando no espelho Porque ela ainda não se viu Será gente que ela vai gostar Que maravilhoso Viu? Volto já com vocês Bom galerinha, já toquei com o espelho Para mostrar ela, para dar ela E qual será a reação dela, Jesus? Qual será? Qual será? Vamos lá 3, 2, 1, o PINHA Gostei Que coisa não? Nem parece que é eu É verdade Quer dizer, às vezes Gostei E aí, gotou? Vou ser amado É É Eu não estava esperando isso E aí galerinha Será que eu não estou provada? Se eu não estou provada, deixa aqui nos comentários Deixa o seu like Esquerda no meu canal Ainda no sininho Então arruma 70 mil vezes 20 mil Errou Desculpa E bom É isso Por vídeo Tchau 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 Tchau